Olha gente do céu, olha aqui, ó, tá sem dinheiro pra fazer a sua ceia? Você tá pensando que a sua ceia vai ficar só com pernil, frango, chesser? Não! Faz um fricassê de abóbora, tá? Vai lá no meu canal do YouTube que você vai ter receita inteirinha, tá? Faz um arrozinho, um refrigerante, um suquinho, tudo perfeito. O meu fricassê de abóbora, eu vou colocar aqui mussarela aqui em cima, tá? Ó, vou colocar mussarela. Ó, tá vendo? Gente, é uma delícia, de verdade. Quer receita inteira? Vai estar disponível no meu canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doces. Tá? Então, ó, vem aqui, ó, capricha, gata, capricha. Ah, não vou ter um ano novo perfeito porque eu não vou ter um pernil, não vou ter um chester. Imagina, se tem saúde. Olha esse prato maravilhoso. Não terminou por aqui, tá? Vai pro forno e a gente vai finalizar esse prato do nosso maravilhoso ano novo. Hoje a gente vai finalizar com a batata palha, tá? Não coloque a batata palha pra ir para o forno, tá? Ó. Tá vendo? Me diga o que vocês estão achando dessa receita, desse prato maravilhoso, tá? Ó. Prontinho. 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 Prontinho.